Salve rapazes, continuamos o nosso modo carreira jogadora. No episódio passado descobrimos que temos um acerto já com o próximo time que a gente vai jogar, mas é tudo surpresa, está tudo bem guardadinho. Continuando nossa saga aqui, a gente tem Liga dos Campeões hoje, Campeonato Espanhol, e também pra quem não assistiu o episódio passado, chegamos a 100 gols pela camisa do Real Madrid, um número realmente incrível. E estamos na expectativa também de conquistar a Bola de Ouro nessa temporada, vai acontecer só em janeiro o prêmio, se eu não me engano, então vamos ficar de olho aí se vai rolar ou não. Primeiro jogo contra o Almeria, tem 6 pontos, a gente vai liderando o Campeonato Espanhol, inclusive, deixa eu ver se eu sou artilheiro. Tamo na artilharia, não tamo. Oi Arzabo, ô louco, o Oi Arzabo foi pro Barcelona e tá com 9 gols e 5 jogos, número incrível, a gente tá atrás dele coladinho, vamos passar, eu acho, né, vamos tentar fazer aqui o possível pra passar. Já deixa o like, gente, não se esquece de me seguir no Instagram, arroba lucasescordeiro, quero chegar a 200k, e eu sei que com vocês eu vou conseguir, beleza? Link na descrição, vão lá. E eu tô postando vídeo shorts lá no TikTok e até aqui no YouTube, então fique de olho em tudo. O time tá pronto, hein, o time tá pronto. Pra quem não pegou também, nós perdemos o nosso goleiro. Cortou, foi vendido, o Mendy, ex-Chelos, foi contratado e acabou machucando, vai ficar 7 meses fora. E agora a gente tá com esse moleque da base, Cain Izares, que tem só 69 de overall. É o drama do Real Madrid na temporada. Vambora, bola rolando. Olha o Vini Júnior já fez o passe, a gente sai do primeiro. Aí adiantei demais, briguei, ganhamos, bota na frente, driblou o goleiro, vai fazer? Aí ele marca. Gol! Pra fazer já logo de cara, hein? Um homem chorado, brigado, depois do driblam do goleiro foi bonito. Quase nem gosta de driblar o goleiro homem. Ele é bravo. A Chico fica desesperada, mas a gente brigou pela bola e foi. Vem, goleirão, vem! Ele fingiu que ia pro lado, e na hora que o goleiro caiu pro lado que ele tava indo, ele jogou a bola pro outro, né? Foi muito rápido. Golaço do camisa 10. Olha o Rodrigues chegando, vai tentando chegar aí o Almeria. O time do Ramadreiro tá fechadinho, gente, ó. Vini Júnior e Lucas na frente, o resto do atrás. Atal, brecou, perdeu. Ai! Vai, vai, briga, briga. Perdeu. Atal. Acabou perdendo, tocou atrás. Vai chutar e... Nossa, como é que não entrou essa bola, mano? Sosa tocou pro Lucas. Opa, deu uma caneta ali girando, mas não deu certo. Agora a gente veio pressionar, ganhamos. Vai o Vini. Podia ter cruzado lá atrás, né? É, gente. O Real Madrid vai ganhando, mas o Almeria tá jogando bem. Vou falar pra vocês, hein? O Almeria tá jogando muito, gente. O Real Madrid não consegue ficar com a bola um minuto. Os caras controlam o jogo, pô. Apesar de ele estar perdendo e não oferecer tanto risco ali na área nossa, né? Eles não conseguem finalizar muito. Mas eles estão bem. Ó, vai chegando agora com perigo. Tem a chance de ouro. Boa bola, vai, meu goleiro. Fala dele agora. Fala dele. Consegui proteger. Mano, os caras marcaram bem aqui. A gente deu um jeito bonito pra sair aqui, mas tava difícil. Já vambora, já vambora. Vai, vai, vai. Ó o Rodrigo chegando. Ah, e o Tóquio não foi bom. Cruzamentou. Deu uma puxada bonita. Levou. Ah, agora eles vão se dar mal. Zagueirão tá vindo. Ganhamos, ganhamos dele. Tentou puxar, não deu. Vai. Vai, vai. Pode ficar pistola comigo. Era só chutar normal. Eu quis fazer cavadinho. Olha o cruzamento. Que isso. Quem não faz, toma. O goleiro saiu mal demais, gente. O Almeiria, que tava merecendo de um empate, consegue um empate. Impressionante, hein. Vou tentar chamar a responsa agora nesse finalzinho. Já domina e vai pra cima. Vai pra área, Rodrigo. Vai que eu toco pra ti. Ó o grandão chega. Caramba, mano. Os caras tão jogando demais, mano. Tão jogando final de Copa do Mundo, Almeiria. Impressionante. Vini tocou pra ele e conseguiu escapar no meio. Tamo sozinho. Ajeitou. Bateu no cantinho. É, Caixa. Gol. Aí é Caixa. O jogo pegado, ele bate no cantinho pra decidir. Rapaz, esse é o problema, né? Aquilo que eu falo desde a temporada passada. Os times jogam muito, às vezes, contra o Real Madrid. Mas não pode dar uma bobeirinha que o Real vai lá e castiga. Pô, ninguém vai na bola, pô. Caraca, mano. Eu não consigo ganhar do cara no corpo. Levou bem o 5. Ninguém chega. Ele vai cruzar. Tira daí, pô. Rapaz, conseguimos vencer. 2x1. Mas não merecemos, não, tá? A Almeiria jogou melhor. Bom, a gente tem um jogo contra o Girona, mas olha só, gente. Minha moral tá baixa com o treinador, velho. Eita, lasqueiro. Então, a gente vai começar no banco esse jogo. Tá, o Real Madrid tem 18 pontos. Vai liderando tranquilamente. O Girona tá em que posição aqui? Os caras tão em 16º. Não quer dizer nada, porque o Real Madrid não tem feito bons jogos nessa temporada. Tô achando o time mais ou menos. Então, vamos lá. A gente vai jogar em casa. Tem tudo pra vencer. 1x0 já. A gente entra aos 63 minutos no lugar do Cudos. Então, vamos jogar de meio. Campo central. O Barella fez o gol. Rapaz, o treinador me deixando no banco. Sacanagem, mas vambora, hein? Almeiria Júnior. O Real Madrid já vem. Lucas vai tentar o chute. Não deu. Mano, tá escuro o estádio, mano. Tá numa sombra. Sei lá. Não tá... Parece que não tá com o refletor ligado, solzinho. Não tá pegando também. Cruzamento. Que perigo. Ai, ai, ai. Tem que cuidar que eu tô jogando de meio campo central, mano. E parece que o Ossirém também tá jogando de meio campo, né? Ou ele tá aqui buscando a bola. Boa jogada no Rodrigo. Vamos ver se ele vai botar velocidade. Ele não, mas eu fui. E ele tocou. Tava impedido. Boa jogada. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado... O Real procura espaçozinho. Tá complicado. A gente vai levando aqui. Vai... Dribla com a gente mesmo, pô. Passou de passagem. Encarou aqui. O zagueiro não foi. Acabou ainda. Driblou de novo. Vai achando espaço. Bateu com curva. Parece que pegou alguém. Real Madrid vindo de novo. Vini Jr. Eu sempre vou me apresentar aqui. Eu sou atacante, pô. Apesar de estar jogando lá atrás, vou me apresentar quando der aqui na frente. Boa bola. O time procura espaço. Ah, meu latera. Olha que perigo. Essa bola eu já cheguei mordendo. Vai, 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 vai. Valeu. Valeu a briga. Boa. Bola no Rodrigo. O Rodrigo tocou pra gente na dividida. Vai, Vini Jr. Dividiu com o goleiro. Ficou com o goleiro. Tem uma puxadinha. Escapamos bem. Lá vem o Vini Jr. Rodrigo. O que que ele vai aprontar o seu Rodrigo? Tocou atrás, tocou mal. Nem pedi a bola. Ele tocou de qualquer jeito. Olha a pressão do Real Madrid. Nidica, Lucas, de fora da área. Na trave, quem chega? Ninguém. Vamos tentar de novo. Vai brigar. Fica com o Real. É uma pressão absurda. Eita, que passe horrível. Deu uma entortada no nosso jogador. Vai chegando. Se marcar, vai empatar. Quase. Vai o Rodrigo. Vou tentar me adiantar lá atrás. Ah. Rodrigo, boa, 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 boa. Tocou bem. Deu um toque meio errado. A gente conseguiu ajeitar. Vai o Lucas. Por cima pegou. Vai devolver para ele. Brigou. Tira. Meu Deus do céu. Que doideira. Ih. Não. Meu Deus. Não podemos tomar. De novo não no finalzinho. Não. Driblou fácil. Meu Deus. 1x0 para o Real. No segundo tempo ali. Desde que eu entrei. O Real Madrid pressionou muito. Mas a gente não conseguiu marcar. Ficou 1x0 então. E a nossa moral que o treinador está baixa. Tá gente. Tem que recuperar essa moral rapidinho. Quase voltou. Mas a gente não vai ser titular. Acho que no próximo jogo. E é jogo de Champions. Caramba mano. Que droga. Estou louco para jogar um jogo titular aqui. E o treinador fica me embaçando. Bom. Vamos lá. Vamos pegar o Copenhagen agora. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Começando no banco. Ah. Boa. 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 Estamos empatando. Beleza. Mas a gente entrou no lugar do Benzema. E voltamos a jogar nossa posição pelo menos. Né. Seu treinador. Vamos em busca da virada. Não. Na verdade. Vamos em busca aí da vitória. Porque eles empataram o jogo. A gente saiu na frente. O Vini Jr. Que fez o primeiro. Bora lá. Agora sim. Estádio claro mano. O outro jogo do estádio do Real estava tudo apagado. Os caras não pagaram a conta de energia. Jogaram no escuro. Ai. Lá vem. Amor. Carregando. Estou com o atrás. Cruzamento. Estou de capitão hein. Estou de ponto esquerdo inclusive. Vini Jr. Está de S.A. Gelerte. Vai chegando. Bateu. Canizares. Olha o Kudos. Deu tapinha para a gente correr né. De qualquer jeito lá corre meu filho. Corta para o meio. Vai tirando. Boa jogada. Bateu. Que defesa mano. Que defesa mano. Ele foi levando bem. Cortando ali os jogadores. Bateu firme. O goleiro foi lá e pegou. Escanteio. Tirou. Ah não. Boa Vini. Caramba. A bola ficou com os caras velho. Vamos buscar de novo. Estamos com liberdade. Conseguiu driblar bem. Bolão para o livramento. Bateu. Escanteio. Tem que fazer um gol gente. Não é possível. Lá vem o Rodrigo. Cruzou lá atrás. De novo o rebote é deles. Olha a chegada deles. Canizares pegou. Lá vem ele de novo. Vai levando. Boa. Ai meu Deus. Que bola perigosa aí. Tirou. Bem. Tirou bem. Boa bola Vini. A gente consegue dominar. Escapar. Vamos bater com curva. Tá lá. Gol. Calma. O pai tá aqui. Comemoração. Em homenagem a Cristiano Ronaldo também. Nessa temporada em homenagem a ele. Olha lá. Dominou bem aí. Botou na frente. Teve um espacinho ali. Chuta bem para fazer o gol. Que vai dando a vitória do Real Madrid. Vamos para o jogo. Tem mais bola para o lado. E nosso primeiro gol na Champions nessa temporada. Vai chegando de novo o Copenhague. Esse cara tá jogando bem. Esse amor aí. Tocou bem. Cruzamento. Ai. Bola perigosa. Vai Vini Júnior. Linda Vini Júnior. Que bolão para o Lucas. Se manda. É ele o goleiro. Para fazer mais um. Para fazer mais um. Ajeitou. Bateu. Cache. Gol. Vem cá Vini Júnior. Vem cá Vini Júnior. Me abraça Vini Júnior. Me abraça. Vini Júnior correu para o outro lado. Vini Júnior. O passe que ele deu foi magnífico gente. Foi coisa de outro mundo. E aí. Ninguém segura o homem. Pelo amor de Deus. O treinador me bota no time titular de novo. Barella de novo. Tapa para a gente. Conseguiu escapar bem na velocidade. Levou. Mais um. Mais um. Mais um. Head trick. Gol. Head trick. Para quem estava com saudade. O primeiro head trick dessa temporada. Temos. Bola em velocidade. A gente vai deitando na zaga do Copenhagen. Olha lá. Escapou no meio dos dois. Os caras não conseguiram chegar. Sai ali na frente do outro zagueirão. E bate colocado de novo. Jenson. Na velocidade. Boa meu zagueiro. Do melhor para o zagueiro. Caim Zárez. Caim Zárez. Olha lá gente. Como eu estou pedindo. Demorou. E de novo. De novo. A zaga deles é lenta. Sim, mano. Deu uma esperadinha. Gol. É o novo rei da Champions. Esquece, esquece, esquece. Quatro gols no jogo. A zaga deles veio despreparada. Ele deu uma passada na frente da bola. Ajeitou ainda a tempo. Conseguiu fazer. Olha ali. Não entendi isso aí não, pô. Mas deu certo. Deu uma puxada bonita. Driblou bem. Carregou. Estamos com moral, né gente? Quatro gols no jogo de Champions. Aí pode abusar, né? É isso. O treinador me bota no banco. Vou lá e faço quatro gols. Por favor, Ancelotti. Não me coloque mais no banco. Eu sou obrigado a fazer mais três gols, quatro gols. Até você voltar no time titular de novo. Vitória é incrível, mano. A gente conquistou um pouquinho ali, ó. Não, voltamos agora 100% ali pro time titular. Aí, rapaziada. E com esses gols, mesmo assim, a gente não é o artilheiro ainda da Liga dos Campeões. Artilheiro aí, Eduard e Ocafor. Seis gols cada. E voltamos a jogar agora o Campeonato Espanhol contra o Celta Vigo, que tem sete pontinhos. A gente vai liderando ainda 100%. E, ó, com o jogo passado lá, mano, a gente tá com 10 gols empatados agora com o Yazabo na artilharia. E voltamos a ser titular. Agora a gente vai ganhar mais moral, porque a gente vai fazer o treininho aqui saudável de cada dia. Aí, ó, maravilha. Moral vai lá em cima. Eita, é delícia. E agora vamos pra mais um jogo. Então vamos. Já tá valendo o jogo. E o Real já pega a bola. E já tem um bom toque pra ele. Vai bater de esquerda, toma. Gol! No primeiro toque, o gol. Que isso, mano. O passe do Vini Júnior também foi um absurdo. Na verdade, no segundo toque, né? Porque eu dei o início do jogo ali no meio campo. Depois posicionamos e toma. Caramba, talvez o gol mais rápido da série. Fica aí o questionamento, hein? Será que é um recorde? Bola pra ele. Ai, que bola escapou. Ainda deu certo. Boa. Vini Júnior tocou no Rodrigo. Deu ruim. Hum, que bola perigosa. Baiô, cruzou. Chute o Rinaldo pra fora. Olha o Sosa tocou aqui meio arriscado, né, Sosinha? Era pro baixo. Vai, 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 fecha. Isso. Não, só dá o bom. Ô, meu jogador. Era teu ali, o 15, maior barela, né? Sai mal o Celta. Lá vem o Real. Tem espaço. Vini. Não, Vini. De novo, boca a gente. Ai, muita gente aqui. A gente conseguiu dar uma limpadinha. Perdeu uma bola. Não é um jogo brilhante do Real Madrid. Vamos ver se a gente melhora aí no segundo tempo. Ô, Rodrigo. Isso, barelinha. Bom domínio. Traz pra esquerda. Limpou. Vamos de perna esquerda. Defesaça. A gente não tá conseguindo marcar aquele gol bonito que a gente faz batendo assim, né? Esse episódio não teve. Cruzamento. Cabeçada linda pra fora. Vini tocou. Deu um tapa na frente. Ganhamos na velocidade 2. Bora. A veloura é boa. Vai chegar esse cara aqui, ó. Cortou pra trás. Bateu no cantinho. Laço. Gol. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Calma, calma, calma. Pai tá aqui. Pai tá aqui. Olha lá, manos. Toma. Cortou. Boa lá, CR7, hein. CR7 no auge tinha uns gols assim. Que ele ia correndo, cortava daquele jeito e finalizava bem demais. Ó, o Rinaldo ganhou na força ali, na habilidade. Vai acabar o jogo, né? Se o cara conseguiram um passe bom ainda. Será que vai sair? Rapaz, eu já ia de novo e ia pro gol. Acabou 2x0. Vencemos aqui num jogo bem ok do Real Madrid de novo. A gente fez um gol muito rápido e o time morreu, né? O time jogou com uma preguiça enorme. Bom, mas mantemos nossa invencibilidade no Campeonato Espanhol. Esse episódio aqui que a gente ficou no banco bastante tempo. E o treinador agora deve ter visto que não é uma boa deixar a gente no banco de reserva. Então é isso, gente. Vamos terminar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Em breve mais Modo Carreira pra vocês. Vários vídeos acontecendo aí. Tamo junto e até mais.